E olá pessoal, daqui é o Vascão e sejam bem-vindos a mais um episódio de Red Dead Redation 2. Bem, como sabem o último episódio foi muito headshot e muita bala, muita bala, muita morte, enfim, em que é o que pensar. O episódio foi a ação do início ao fim. Bem, vamos então aqui para mais outra missão e continuar esta incrível e fantástica história. E pá. E pá. Real engraçado, Dutch. Oh, eu pensei assim. Então, aqui estamos em uma terra estranha de papistas e rapistas. A América é a própria Gomorra. Essa cidade é toda a mesma para mim. Então, como você se tornou? Eu já me perguntava sobre o Sr. Bronte. Do que eu ouvi, este estabelecimento é o nosso melhor líder, mas eu não tive muita alegria lá até agora. Então, eu deveria dar uma chance? Eu acho que sim. Só se mantém tranquilo. Você sabe, meu irmão? Eu te conheço aqui ou não. Toda a gente olhou. What the fuck? Toda a gente olhou. É engraçado, você deveria dizer isso. Bem, você sabe como é. Eu disse, eu disse, eu disse, isso é o estado de Le Mônio para você. A América é um segredo francês. E é por isso que nós amamos. Acabou e criado. Olá? Eu me desculpe, por favor, me desculpe. Eu, eu acho que tem alguns clientes muito empatiais. Agora, como eu posso ouvir? Você parece um homem de whisky. Polo. Polo. Eu tenho um para você. Por favor, obrigado. Então, senhor, posso perguntar a você uma pergunta? Você ouviu de um cara que chamou Bronte? Quem está perguntando? Eu. Eu estou perguntando. Não, deixe seu amigo. O que você quer dizer, deixe-lo? Olha, eu não sei qual negócio você está em, mas deixe-lo, amigo. Você e o seu pai que estava aqui antes. Onde eu posso encontrar eles? Ou... Eu acredito que você falar com aqueles filhos na aldeia, eles saberão como eu quero. Ou, e amigo? Você vai ter cuidado agora. Os imigrantes, eles não devem ser confiados. Aqui, penso eu. Estar aqui. Vamos aqui pela esquerda. Para a esquerda. Devem ser estas aqui. Que bug! Isto ficou sem... Isto ficou sem som. Que bug! 5 dólares. Onde ele mora? Nova York. Eu sou um empreendedor. Você não quer pagar? Ah, vou tentar-lo assaltar. Aqui. Aqui ficou um bug. Ficou não. Tem um bug. Tem um bug. Tem um bug. Você é novo da cidade, senhor? Pronto. Não se preocupe. Ninguém sabe o que é tão bom como eu e Cleet. É verdade? Espero que você não precisa de seus serviços, mas você tem o doctor no lado. Muito bom, velho. Esse é o Baron Schreiber na esquerda. A famosa biblioteca. A grande. A famosa igreja em Toulouse. Que é a França. Você é de Toulouse, senhor? Não. Nós somos católicos aqui, senhor. Não é o Baptist ou nada. Minha mamãe disse que eles costumam cair os protestantes e tudo. Mas, uh... Nós somos todos amigos agora. Não é o mais bonito testamento de Deus. O amor de Deus para nós. Eu acho que não tem nada tão bom de onde você vem, senhor. Veja-lhe. Olha-lhe. Eu amo tua pequena libaí. Bape Dani, ele que vem atrás de mim. Vai vamos! Um 미che! Caiva-lhe vilque! Bye, senhor! Presidente! Vá! 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 Estou rouvando aquele cavalo! Estou rouvando aquele cavalo! Estou tudo lá? Estou tudo bem? Estou tudo bem agora! Estou tudo bem agora! Eu dou-te o velho! Ah! Vá! 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 Vas-me chamar a lesma hello? Eh... It's your last warning boy!! Leioま... Hey... Watch it! Hope that's safe! Tenho que tomar qualquer coisa. Estou mesmo cansado. Vou usar isto. Não encontro nada. É que o porra do pirralho está... Ah tá ali! Caraças! Caraças! Partiu logo aquilo! Anda cá! Caraças! O que é o problema, friend? Dê-me as minhas coisas, garoto! O que você está falando, friend? Eu não tenho, friend. O que esse garoto é... Ele roube de mim. Agora, dê-me de volta o meu dinheiro e me levá-me ao Angelo Bronte! Senhor Bronte! O garoto estava me mostrar antes de me roube! Agora... Vá! Você é novo na cidade, senhor? Vamos lá. Senhor Bronte tem muitos amigos, senhor, mas... Eu nunca vi você. Nós não somos amigos. Você não gosta de ninguém, senhor. Senhor Bronte tem cabelo. Ele tem uma casa bonita e eu estou orgulhosa de trabalhar com ele. Ele tem 50 men, senhor. Por que ele vai se preocupar sobre você? Eu só quero falar com ele. Eu tenho certeza que você faz, senhor. Você e os amigos de seus estão perguntando sobre ele em toda a cidade. Ele tem muito desrespecado. Um monte de pesquisadores em cidade, perguntando perguntas. Sim. Bem... Você e os seus amigos devem pagá-lo uma visita, senhor. Ele tem uma grande casa na Flavien Street, ao lado do parque. Ei, Yoko. Agora... Vá daqui. Bem, o próximo... Retorno às proximidades do salão para encontrar o Dutts. Agora se calhar tudo é da longe. Se calhar tudo é da longe. Ou se calhar não. Já estou aqui a ver o médico. O salão deve ficar aqui perto. Fica para aqui assim. Fica-lhe agora ali ao fundo. Fica aqui. Está aqui o meu cavalo. Onde é que ele está? Está ali ao fundo sentado. Está aqui. Onde está você? Estou roubando. Quem achou? Um monte de crianças. Eu não vou perguntar mais. Mas eu encontrei o Sr. Bronte. Parece que é um sr. italiano. Todo mundo conhece ele. Mas ninguém quer falar sobre ele. Parece que ele mora em uma grande casa na rua Flavia. Após o parque. Boa trabalho. O que agora? Vamos pagar ele uma visita. Eu vou pegar o John. Você nos conhece lá. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Parasites. Reptiles. E slime. Por um longo caminho. Cada terra que conhecemos. E longe de um país aberto. Missão concluída. Os prazeres da civilização. Buenos dias. Buenos dias senhorita. Ok. Tchau.